Esse é um dos prédios da Universidade de Coventry, aqui no Reino Unido, uma universidade que está nos principais rankings de ensino superior, a universidade onde foi inventada a bicicleta, como a gente conhece hoje, e que está desenvolvendo hoje em dia, entre várias outras pesquisas, o carro automático, aquele que não precisa de motorista. Eu vim a convite do British Council, com uma delegação de brasileiros, a gente veio conhecer um pouco do trabalho que é feito aqui e analisar possibilidades para parcerias. Também parcerias com outros países, são 43 mil estudantes aqui, sendo que 5 mil são de mais de 140 países. Para se ter uma ideia até da dimensão de dinheiro, por aqui circula 400 milhões de libras, o que dá, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, cerca de mais de 2 bilhões de reais.